Com vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu faço pra lavar as minhas mantimentos da Tapaué e como que eu organizo todos os produtinhos dentro de cada mantimento específico da Tapaué então vem comigo que eu quero mostrar todinho pra vocês e quero mostrar uma dica pra quem tem uma dispensa bem pequenininha, tá bom? Então vamos lá, que o primeiro passo é você pegar a esponja, obviamente, né? Jogar o detergente e passar só do lado amarelo, tá? Eu vou pegar aqui, vou lavar bem lavadinho, elas nem tão tão esponjas porque geralmente eu sempre tô lavando vou lavar só por dentro, desculpa, por fora porque já tá tudo lavadinho Sempre tô tirando, tá fazendo barulhinho, gente, porque tem um potinho aí dentro que eu utilizo pra tirar a medida, tá? A mesma coisa dessa é só uma lavadinho só pra tirar aquela empurezinha, aquelas poeirinhas velhas chatas que sempre tem, né? Aí a mesma coisa Vamos colocando aqui E essa de café já é a mais, por incrível que pareça, eu acredito que é que fica mais encardida, não sei porquê Esse tom de azul ele é meio esquisito, não gosto Mas ele limpa direitinho Uma dica que eu posso dar pra vocês é que vocês já usarem beija Ou um tiquinho de... de... como é que fala, mano? Esqueci o nome da palavra aqui, essa aqui eu vou ter que lavrar dentro É... um pouquinho de água sanitária, você pode até colocar aqui dentro, ó Opa! Aqui dentro tem limpar, aí você pode jogar junto dentro do limpar um pouquinho de água sanitária, tá bom? Pra desencardir o que tiver encardidinho Como essas aqui não tão encardidinhas, só tão sujas mesmo Então, a gente vai lavar... eu vou tentar lavar rápido, gente, que o vídeo não fica longo, tá? É... Gente, eu recebi um comentário no meu último vídeo Uma moça falou bem assim, que eu demoro muito a postar vídeo Gente, eu já expliquei pra vocês que nem sempre eu vou conseguir Ter um cronograma certinho pra postar os meus vídeos, entendeu? Gostaria de ser que isso reflete diretamente no crescimento do meu canal Pode ficar ativo por um mês, se postar vídeo, dois meses Então isso reflete muito no crescimento do meu canal Mas... Esse ano, até eu acho que o ano que vem Muitas coisas irão mudar Porque a Helena vai pra escolinha Então eu vou ter... o tempo que ela for pra escolinha Eu não sei se ela vai pra escolinha de manhã ou de tarde Ou se ela vai ser integral Ainda não sei Vamos ver conforme for os valores, né? Eu que vou pagar a escolinha da minha filha Talvez o marido vá me ajudar também Dependendo do valor Se for só meio período, eu vou pagar sozinha Agora, se for integral, aí já vou precisar da ajuda do meu marido, entendeu? Essa aqui eu já coloquei açúcar E eu só fiz de lavar, sabe? Mas eu vou lavar ela toda Porque, ó... É engraçado, gente, que nesses cantinhos aqui, ó... Não sei se vocês vão conseguir ver, mas não vai conseguir ver a sujeira Mas nesses cantinhos aqui, assim, por fora... Gente, fica muito impregnada a poeira, sabe? Aí, geralmente, eu pego essa pequena pontinha aqui da esponja, ó... E passo onde... Pra ela... Ela é tipo uma escovinha, né? E eu passo só na lateral Pra tirar esse resíduo de sujeira que fica impregnada no meu tapalé Eu, hein? E aí, eu lavo... Sempre... Lembrando que sempre você tem que lavar só pelo lado amarelo, né? Lógico que quando é uma sujeira muito grandinha, que você acha que não tá saindo, como nos cantinhos... Aí, você usa um pedacinho só da parte amarela da... Da tapaleta... Da... Da... Esponja... Esse cantinho aqui, entendeu? Porque, geralmente, fica o mesmo sem sujeirinha Aí, quando eu acho que ela tá meio encardidinha, como eu falei pra vocês... Eu pego esse verde... Eu uso esse verde aqui, ó... Passo um pouquinho... E vou lá esfregar Eu acho, na minha concepção, que sai, tá? Porque ele meio que amulece a sujeira, não sei... Eu acho... Eu percebo isso, tá? Não sei se tem que atualizar a minha cabeça, se eu tô ficando maluca... Mas, é o que eu acho, tá? É, a mesma coisa que esse aqui tava bem encardidinho... Gente, porque... Engraçado, eu moro em apartamento, mas ainda assim aqui tem muito, muito, muito poeira... E o meu... A minha torre é bem no meio, assim... Não é perto, assim, na rua, sabe? Mas, ainda assim... Não cheio de poeira aqui... E olha que eu sou bem... Eu tento ser o mais higiênica possível... Eu tento estar limpando todo o tempo... Passando só no midozinho... Tem uma preguicinha, mas... É lógico que eu tenho que omitir... Mas, esse que tá subindo aqui, parece que tá meio encardidinho... Mas, eu tento manter tudo arrumadinho, sabe? Dentro, tá todo bagunçado no marmaro... Porque... A Helena gosta de ficar brincando nele... Ela pega essa sacola e joga o estafalho tudo dentro... Aí, na hora de arrumar, ela não arruma... Ela vai jogar lá dentro... Mas, tô tentando ensinar ela a arrumar até os brinquedos dela, né? Porque... É bom ela já aprender e... E aprender a ser organizada... Embora a mãe dela não seja, mas o pai dela é organizada, acredita? Me escuta super organizada, eu que estou a louca... Ah, gente, tem dia quando eu não quero fazer, mas eu falo... Não, tô obrigada... Eu sei que... Eu tô... Tenho um pensamento meio errado, mas... É um jeito, meu amigo... Ah, tem hora que eu não tô aqui, não... Olha, gente, querida... Eu amo esse... Esse... Toque mágico da Top Power do passarinho, muito fofo... Ó, deixa eu ver se... Saiu, ó... Saiu, desencardiu direitinho, que não dá pra vocês verem aí, mas... Desencardiu... Eu percebo quando a gente deixa muito tempo sem lavar... Aí aquela sujeirinha vai... Vai... Entrenhando, entrenhando no Top Power... E aí... Pra tirar... Meu Deus do céu, maluca! Aí eu vou lavar esse aqui, ó... Que é ervas finas, mas eu coloco... Coloral, porque não tem de coloral... Ó, gente, ele ficou manchado... Explicar... Você sabe que o coloral mancha, né? Então... Ele ficou manchadozinho... Vamos ver se eu consigo tirar com o vejo, olha... Parece que sim, ó... Cara, o vejo é muito topo... Ele talvez não tire... Gente, não acredito! Olhem isso! Vocês viram como eu tava? Estou totalmente vermelho! Por isso que eu uso o vejo em tudo! Só que... Já me indicaram a não lavar... Não... É... Limpar a geladeira com veja, né? Porque deixa meio amarelado, não sei o que... Alguma coisa do tipo! Aí agora eu tô comprando esse limpao assim... Ou de coco... Ou de coco... Ou aquele transparente mesmo, que é neutro! Gente, olha isso! Tira o palho todo! Acho que se eu colocasse de molho, ia sair por dia, né? Só que... Vai ser uma amarela de qualquer jeito, não deixa aqui... Não tem problema não! A poção aqui fora não esteja amarela! Olha! Ervas frias! Então... Terminei aqui... Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu... Deixa eu colocar pra cá esse tupperware... Eu vou virar pra cá o meu tripé... E mostrar pra vocês como que eu limpo... Deixa eu só baixar... Não, acho que desse jeito tá bom, né? Vou mostrar pra vocês como que eu limpo o amarelo, tá? Deixa eu só passar um amarelo pra esse paninho lá... Eu uso esse paninho de... Deixa eu mostrar pra vocês... Esse paninho aqui, ó... De microfibra, ó... Tem um de várias cores... Vocês podem comprar em qualquer supermercado... Aí eu seco bem, bem ele mesmo, tá? Aí essas tupperware aqui... Elas já estão limpinhas... Foi limpar em algum momento aí... Mas elas não estão encardidas não... Mas eu passo um paninho... Então vocês estão conseguindo ver, né? Eu passo um paninho em todas elas... Pra tirar... Como eu disse pra vocês... Aquela poeira... O ó... Que ninguém merece, né, gente? Olha, esse aqui tá extremamente com poeira... Não sei se vai dar pra ver, mas ó... Ó... Super limpa e mega suja... Essa aqui eu também já lavei... Geralmente eu tiro uma vez por mês pra lavar... Eu não consigo lavar tudo de uma vez... Então eu vou lavando tudo aos pouquinhos... Gente, ela é maravilhosa essa caixa... Olha o que eu guardo nela... Aqui só tem esses biscoitos... Olha, gente... Ainda tem um biscoito sonho desse aqui também... Então eu guardo tudo aqui dentro, tá vendo? Ela é maravilhosa... Pra quem tem um armário não tão grande... E não... Eu não digo nem armário... Eu digo a dispensa... Pra quem tem uma dispensa pequenininha, sabe? É bom você... Ter essa super caixa da papelha grande... Pra você armazenar coisas... Pequenininha, né? Vou já mostrar pra vocês a minha dispensa... Como ela é muito pequenininha... Desculpa... Pra você... Aí eu passo o fone e tudo, gente... Pra tirar toda aquela sujeirinha... Aí como vocês sabem... Eu adoro ficar mudando tudo de lugar... Não é mesmo? Então eu já vou mudar de novo... Então eu vou pôr essa caixa pra cá... Olha, gente... Eu já mostrei pra vocês, né? Mas se engano, vai ver de novo... Essas mini caixinhas eu coloco essas coisinhas, ó... Sazon... Ah, eu esqueci o nome disso... Mas isso aqui é muito bom no feijão, tá? Aí nessa daqui eu coloco... Suquinho... É... O nome disso? Coco ralado... É... Gelatina... Que eu faço bastante... Coisinha pra enfeitar o bolo... Então eu ponho tudo aqui... Que aí eu otimizo espaço na minha geladeira... Tá? Aí nessa daqui eu tenho... É... Papel de... Papel de fada pra limpar a boca, tá? Aí agora a gente vai... Organizar novamente... Aí o que eu vou fazer... Eu vou pôr essa aqui pra cá... Vou pegar... Acho que eu lavo essa aqui... Eu não mostrei porque eu já tinha lavado... Mais cedo, olha... Vou pegar elas... Essas espinhadinhas... Vou pôr aqui... Vou pegar o pano de prato... Limpinho, sequinho... E vou secar ela... E vou mostrar pra vocês... Como que eu fico otimizando o espaço da minha... Tem que tentar ser rápido, gente... Porque aí ele ainda tá pra acordar... Daqui a pouco eu também tenho que ir no centro... Comprar mais tudo... Pra fazer uma sainha... Pra uma outra cliente... E aí vocês estão seguindo lá... Minha loja sobre artes... Vão lá... Já deixei o link aqui embaixo pra vocês... É só clicar no link lá... Conhecer meu trabalho, tá bom? E tem também o meu Instagram pessoal, tá? O link tá todo na descrição do vídeo... Vou deixar aí pra vocês... Pra vocês só fazem... Clicar e ser direcionada para lá... Aí vou pegar as tampinhas... Olha como as tampinhas... Não sei se vocês vão conseguir ver... Mas estão bem branquinhas... Bem branquinhas... Eu seco bem... Aí eu vou pegar uns pontinhos... Ai, tô muito de fome... Deve ter meu café... Na verdade eu nem tomo café cedo... Mas quando dá umas 9 horas... Que é isso, mais ou menos... 9 horas... Eu começo a sentir bastante fome... Deixa eu pegar aqui a faca... Deixa eu mostrar pra vocês... A minha dispensa... É nessa portinha... Aqui, ó... Gente, a luz foi embora... Por isso que ficou escuro... Acabou de ir embora a luz... Então o meu espaço de dispensa... Só é isso daqui... Então eu tenho que fazer milagre... Como é que eu faço agora? Geralmente como eu tenho... Alguns potes grandes da Tapaué... Então eu pego... Eu pego a farinha... Né? Eu pego o arroz... E a minha filha acabou de acordar... Então eu vou ter que parar o vídeo... Tudo far... demos alerte... Eu mother... Uma vida... Eu myória... E eu que te quero engano... Eu... Eu vei... Eu que eu vi você... Eu fui...